Ok? Pessoal, vocês entendem que a confiança, vejam que vocês concordam comigo, que a confiança é algo importantíssimo. Veja bem, se eu não tivesse confiança no meu trabalho, no que eu faço, vocês estariam aqui prestando atenção no que eu falo? Não, acredito que não. Acredito que muitos de vocês, se eu não passasse essa segurança, se eu não passasse confiança a vocês, acredito que esse grupo aqui não teria ninguém. Porque, o que dirá? Se você olha uma pessoa e você percebe que ela não te passa confiança, você acaba fazendo o quê? Deixando de lado, mas é a questão natural. A vida é assim. As pessoas têm que passar uma certa confiança, né? Pra vocês, desculpe aí, mas tem um negócio que me incomodou aqui no meu olho. E, enfim, essa confiança é algo que vem, entendeu? De dentro pra fora. Se você, quando eu digo que a questão da confiança, que você sentir nos outros, ela é importante, o que dirá você entender que a confiança é algo que você tem que ter ela aqui, no teu coração? Que legal, não é isso? Quando você é confiante, você concorda comigo que tudo dá certo? Quando você é confiante, você entende que as coisas funcionam? Quando você é confiante, você não tem dúvida, concorda comigo? Você concorda que a confiança também, ela é um dom? E que esse dom, ele precisa ser desenvolvido como todos os outros dons que nós temos na vida? Se você entende o que eu estou te falando e se realmente está fazendo sentido isso pra você, então você está junto comigo neste momento. E por você estar comigo compartilhando desta vibração e desta informação, você sabe que a confiança é algo que você deve desenvolver. A Lucila está falando, boa noite, querido. Que pena que eu não posso participar. Ah, Lucila! Poxa! Fica pra próxima, então. Melhorou, né, pessoal? Aí? Pronto. Então, meus queridos, como que você desenvolve a confiança ou a autoconfiança? Como que você coloca isso? Vou te dar exemplos. Eu gosto de explicar e eu sempre fiz isso com todos os meus alunos, quando eu estava, no momento em que eu estava ainda dando aula, e todos entendiam que a questão da prática, quer dizer, a didática que eu utilizo é essa, né? Você tem todo ali o conhecimento que você conhece, que você adquire através dos livros, porém, a prática é algo que te motiva, é algo que vai te levar para o segundo nível, não é verdade? Então, o que que eu sempre expliquei pra eles? Vamos, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Um, veja bem, um motorista, um motorista de caminhão. Ele aprendeu a dirigir. Depois que ele aprendeu a dirigir, você não vê ele dizendo que ele tem dúvidas se ele vai conseguir ou não dirigir, se ele vai conseguir manobrar o carro, entendeu? Vocês já viram algum motorista falar, ah, eu acho que eu não consigo dirigir hoje, eu não sei, tô na dúvida. A não ser que ele tenha, enfim, utilizado alguma coisa que não possa ser, né? Utilizado alguma bebida, drogas, álcool, enfim, uma vida alternativa, né? Mas, enfim, você concorda comigo que ele está ali e você não vê dúvida. Ele sabe que ele tem que, né, ali apertar determinados pedais, embreagem, passar a marcha, né? Isso é automático, tem que virar, dar seta, buzina, é algo prático, é algo que já está aqui, é mecânico. Só que, o que acontece? Pra ele ter desenvolvido essa confiança na direção, ele teve que fazer o quê? Ele teve que se capacitar. No caso, ele teve que aprender a dirigir, não é? Ele não nasceu com o dom da direção. Ele já não saiu ali do ventre da mãe já pilotando uma Ferrari, um caminhão. Ele aprendeu isso, né? E se ele aprendeu isso mais cedo, entendeu? Isso significa que ele sempre foi uma pessoa interessada. Você está entendendo a minha linha de raciocínio? O que é que eu quero dizer pra você? O que é que eu estou querendo passar pra você? Você também é, pode ser, muitos aqui dirigem, né? Então, se você dirige, se você tem esse costume de dirigir, você sabe que você não precisa ficar na dúvida. Outra questão pra você entender, um piloto, um piloto de Fórmula 1, ele é um excelente motorista, você concorda comigo? E ele pode fazer ultrapassagens, realmente ele tem essa capacidade, ele tem esse dom, não é verdade? Então, você entende que ele, essa capacidade dele, foi adquirida. E por ele ter adquirido essa capacidade, ele realmente confia nele. Ele sabe que determinado quantos minutos ele consegue fazer uma ultrapassagem. Obviamente que isso depende do carro, do veículo que ele está utilizando. Mas, enfim, tirando isso, ele tem essa questão, ele sabe calcular, ele tem essa firmeza. Na hora que ele está ali dirigindo, fazendo ali uma curva nessas competições de Fórmula 1, ele fica com a dúvida, ah, será que eu vou conseguir? Ah, não, não sei, não. Ele tem que ter confiança no que ele faz. Outro caso de pessoas, de profissionais que têm ali confiança. Um médico, não é verdade? Um médico e um cirurgião, ele tem que ter confiança no que ele faz. Você imagina uma cirurgia complexa da cabeça, em que ele tem ali que mexer, ou então da coluna, enfim. E ele chegar e falar assim, ah, eu acho que eu não consigo, não sei, eu estou na dúvida. E aí, pessoal? Você está entendendo que tem coisas na vida, você fala, ah, Rodrigo, mas um médico, um piloto, esses têm que ter confiança, eles têm que desenvolver autoconfiança. Mas aí eu digo assim, e você? Como é que anda a tua confiança? Como é que você está administrando a sua autoconfiança? Você administra ela, ou você deixa que as pessoas administrem ela por você? Você costuma jogar essa questão de confiança? Você dá aquele dom que você tem aos outros? Ou você mesmo diz o seguinte, veste a camiseta da confiança e fala, eu confio em mim, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo. Como que você age na sua vida? Essa pergunta que eu estou fazendo para vocês é justamente sobre isso. Para te ajudar a desenvolver e a pensar até que ponto você está, entendeu, lidando com isso. Veja que são exemplos clássicos que eu estou passando para você. Porém, você, para adquirir a confiança, você tem que treinar ela. Você tem que treinar todos os dias a sua confiança. É um treino. Você, como eu sempre, não canso de dizer, sempre vou dizer para vocês. A mente, ela grava por repetição. E o nosso cérebro, ele não distingue a realidade, né, do que uma realidade criada, né, de uma criação sua. Então, você está entendendo que você está, você tem ali tudo a teu favor para você desenvolver essa confiança? Se você tiver realmente esta confiança, você tem ali uma fé de que tudo pode mudar para você. Você vai passar, a partir de hoje, a acreditar que sim, você consegue. A Angélica está falando, eu confio em mim, eu consigo, eu posso. Exato. Entendeu? A Ana está falando, caminhão de fichas estão caindo. Sim. Você percebeu ali, em outra live, eu falei com vocês a respeito daquele meu cliente, da Oi, que ele era confiante em determinada situação, porém, em outros aspectos da vida dele, ele não tinha essa confiança. Então, o que você tem que entender com isso? Qual é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje? É a mensagem seguinte, que se você, a partir de hoje, tomar uma atitude, veja bem, atenção, uma atitude, e dizer o seguinte, sim, eu quero ser confiante, Rodrigo. Eu, a partir de hoje, eu vou passar a acreditar mais em mim. Eu não vou dar procuração para os outros a respeito da minha confiança. Eu não vou delegar a minha confiança, a minha fé a ninguém. Eu vou, a partir de hoje, entendeu? Dizer, eu sou confiante, eu confio em mim. Eu confio no poder divino, eu confio em Deus. Eu peço para que o Espírito Santo me ilumine. Eu acredito que Deus realmente possa agir na minha vida. Eu creio que Deus está dentro de mim, que Deus está em mim. Eu não preciso escutar que as pessoas digam, olha, procure Deus. Não, não procure, Deus está em você. Acredite, entendeu? É isso que eu quero dizer para você. Muitas coisas, quando você passar a acreditar que Deus está em você, você vai fazer o seguinte, você vai ser mais confiante, você vai ter mais fé. Está entendendo as coisas que eu estou te falando, sabe? Isso é o que acontece. Tem um case que eu quero contar para vocês da seguinte forma, como que a confiança é incrível. Isso eu vou falar para vocês. Tem uma determinada época da minha vida, isso aí eu já falei para vocês, inclusive em outras situações, é que eu passei uma situação meia, sabe? Difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. A minha situação era tão terrível que eu não tinha, assim, dinheiro, sabe? Para poder gastar. Gastar da seguinte forma, entendeu? Comprar o que eu queria. Por exemplo, sabe o que eu queria? Eu queria ter uma cesta básica para eu poder almoçar, para poder fazer um almoço com uma carne diferente. Então, eu não tinha as contas de luz atrasadas, a água. Aí, um belo dia, eu estava com duas contas atrasadas. E eu peguei, estava lendo um livro, inclusive é o livro dos Abraham Ricks, e eu lendo esse livro, refletindo, isso faz já uns quatro anos. E eu refletindo, e aí eu peguei e percebi o seguinte, eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito. Eu não posso ficar todo dia vivendo, sabe? Altos e baixos. E eu peguei e falei o seguinte, ah, estava passando, tinha uma lotérica, peguei, passei, fiz um jogo. Da quina. E eu lembro que, dentro da minha pasta, tinha as duas contas que estavam atrasadas. E eu peguei, olhei para essas duas contas, e falei o seguinte, ah, eu vou ter esse dinheiro amanhã. Aí eu falei, tá bom. Aí fui para casa, fiz o joguinho, deu oito reais, fui embora. Tá bom. Fui embora, feliz e tal, aquela coisa toda. Lembrei que eu desapeguei. Olha a questão do desapego. Eu desapeguei, não prestei atenção nisso. E fui embora. No outro dia, eu fui pegar e fui lavar o carro, mexer nas minhas coisas, fui lavar o carro. E aí eu encontrei, né, a minha agendinha com o jogo. Isso era umas duas horas da tarde. Aí eu peguei e falei o seguinte, ah, aí eu olhei e falei, eita, vou conferir. Aí eu peguei, deixei o sabão, deixei o balde do lado e fui olhar, né. Aí quando eu olhei, eu falei o seguinte, falei, aqui tem alguma coisa. Falei bem assim, aqui tem alguma coisa nesse jogo. Peguei, olhei. Quando eu conferi, meus queridos, eu ganhei exatamente o valor de R$197,00. A minha conta era R$190,00. Entendeu aí? Acreditou aí o negócio? O que eu disse antes? Eu tinha dito que eu iria ganhar sim. Eu havia colocado isso. E depois disso aí, dessa minha confiança, tão explodida a minha vida, eu comecei a acreditar mais em mim. E aí minha vida mudou. A partir daí, eu tive uma mudança incrível na minha vida. Confesso pra vocês. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Entendeu? Que a confiança é algo que você tem que ter. Se você determinar, tá, que você, aquela história que eu falo, decrete. Se você decretar, entendeu, tá, que você vai conseguir determinada coisa, que você vai conseguir ter aquela pessoa que você tanto ama, entendeu, ao teu lado. Se você decretar que a partir de hoje você sabe que você vai largar os remédios porque você está depressivo, que a partir de hoje você vai ter uma virada na tua vida, se você decretar isso pra você, como tantas vezes eu fiz, e aí eu digo pra vocês, inclusive quando eu tive depressão, eu tive essa confiança de que eu realmente iria sair dessa. Mas sabe por que eu tive confiança em mim? Porque eu sabia que eu era filho de Deus. Eu sabia que Deus estava comigo. E que todos poderiam ter me abandonado. Mas Deus estava lá. Então eu não tive dúvida. Então as coisas começaram a andar. É isso que eu quero dizer pra vocês. Essa mensagem, entendeu, dessa questão da confiança. O que que ela leva? O que que a confiança... Por que que a confiança é tão importante? Então, como que você desenvolve essa questão da confiança? Simples. Todos os dias você deve treinar a confiança em você. Você deve acreditar em você. Você deve trabalhar dentro de você que sim, que você consegue. Eu queria fazer até uma proposta pra vocês. Quem tiver facilidade aí, ou então depois do vídeo, eu gostaria que a pessoa fizesse uma anotação. Coloca 10 qualidades e coloque também 10 defeitos. Quero ver você fazer isso, separar depois. Essa é a reflexão pra hoje. Pra você entender certas coisas. Eu acredito que muitos não vão conseguir encontrar as qualidades. As 10 qualidades. Porém, os defeitos, a pessoa vai encontrar vários. Ah, Rodrigo, por que que você tá falando isso? Sabe por que que eu tô te falando isso? Porque nós temos uma tendência terrível de, sabe o quê? Além de criticar os outros, de apontar o dedo pros outros, nós temos também a mania de apontar o dedo pra nós. De nos irritarmos porque você vê que tem uma pessoa que tem uma situação melhor que a sua. Aí você fica pau da vida porque isso. Você tem a mania de se irritar porque fulano ganhou na loteria e você não. Você tem a mania de se irritar porque fulano tem um carro zero e você tá com um carro mil, velho, 98. caindo aos pedaços. Aí você se irrita. Você se irrita porque a fulana tem um cabelo, entendeu? Lindo, liso e o seu não é liso. Você se irrita porque você queria ter o olho verde e você, sabe? Aí você começa a se criticar. Aí você começa. Então, quando você começa a se criticar e a olhar, sabe o que acontece? Você não vai ter confiança em você. Caiu aí a ficha? Deve ter caído um, sabe, um cofre cheio de fichas. Então, é isso que acontece. Então, se você ficar pensando nisso, entendeu? Dessa forma, cara, vai... A veridia tá falando mete chapinha. Entendeu? Sabe? Tudo tem uma solução. não olha. Se você... Se você é esse tipo de pessoa que você não pode ver uma pessoa, né? Um afrodescendente, vamos dizer assim, dirigindo um carrão e você diz que ali é motorista, você é desse tipo de gente? Será? Será? Será que você não pode também suportar ver uma mulher num comando de uma empresa, num posto de, sabe? de chefia, de alto, assim, né? De alto padrão, de alto escalão, assim, você também se irrita com isso? É? Você é desse tipo de gente? Você é desse tipo de gente que passa aí a... Sempre tem uma piadinha com os outros? Agora eu vou te dar outro exemplo, tá? É... Que tipo de pessoa que você é? Veja bem, é... Quando as pessoas te elogiam, como é que é que você reage? Né? Nossa, ele tá falando que é uma caçamba de fichas aqui. Então me diga o seguinte, como é que você reage quando alguém te elogia? Né? Como é que você tem essa reação? Você fala, se a pessoa chegar pra você e falar assim, nossa, como seu cabelo tá bonito, né? Pras mulheres, né? Como que seu cabelo tá lindo? Aí você olha e fala esse cabelo, aí a mulher faz assim, né? Esse cabelo? Que nada! Tá horrível! Fiz nada! Sabe o que você deveria falar? É o seguinte, na hora que fizeram isso pra você, aí você deveria... Essa é a resposta correta. Meu cabelo tá lindo mesmo, eu invisto no meu cabelo, eu invisto na minha aparência, nos dias de hoje, é o que eu mais quero fazer comigo, é o seguinte, é me investir em mim, entendeu? Investir em mim, é isso. Não é só falar assim, obrigado, aquele sorrisinho amarelo e vira as costas, meu Deus do céu, que Deus abençoe pro meu cabelo não cair. Não, não é isso não, é você falar o seguinte, sabe? Que... Agradeça, entendeu? Você elogia, agradeço. Se a pessoa chegar e falar o seguinte, eu vejo muitos, vi vários comentários aqui, entendeu? A pessoa escreveu algo lindo, né? E aí a outra falou assim, nossa, que inspiração, você está tão lindo que você escreveu. A pessoa, não, é porque eu não gosto, eu não sei, isso é que é isso, imagina, existem pessoas que escrevem até melhor que eu e tal. Não, correto é dizer assim, gratidão, obrigado, realmente eu me esforço porque a minha escrita e a minha fala e o meu entendimento eu tento passar de forma clara, de forma precisa. Isso foram anos de estudo, entendeu? Então eu amo fazer isso que eu faço, porque eu faço com amor. Já pensou? Né? Então, é isso que eu quero te falar. Se você se sente inferior, se você se sente inferior, você não tem confiança. Você não tem autoconfiança em você, sua confiança é, ó, zero. Você não pode ser desse jeito. Então, como é que você quer com uma confiança assim, com atitudes assim, porque não basta só isso, atitudes assim, você quer falar o seguinte, eu vou fazer uma carta do futuro que eu vou colocar milhões de coisas, que eu consegui casar, que eu consegui um carro, que eu consegui uma casa, que eu ganhei dinheiro inesperado. E aí? Como é que é que você vai fazer isso? Como é que... Aí depois vem e me fala o seguinte, aí eu deixo um comentário no YouTube lá assim, ah, não deu certo pra mim não, o que que tá acontecendo? o que que será que tá acontecendo? Né? Olha, as coisas não acontecem na vida da gente 100% por conta de você. Não é por conta de mim, por conta dos fatores externos, porque choveu, entendeu? Porque isso, porque aquilo, não é por conta de você. Né? Entendeu? É isso que tem que ser. É isso que eu quero te dizer. Então, meu querido, aprenda isso, sabe? Mari, oi, entendeu? Então, sabe? Entenda que essas coisas fazem. Pra que você tenha essa autoconfiança, você tem que começar a acreditar em você. Acredite em você, acredite sim, sabe? Se olhe no espelho todos os dias e fale assim, que eu sou lindo, sou perfeito, sou uma criação divina, entendeu? Então, é isso que você tem que fazer, sabe? A meias finas tá falando, Eita, Rodrigo, vai com calma, sermão bem dado esse, viu? Sabe, meus queridos, é isso que eu quero passar pra vocês. Eu estou aqui, hoje, com vocês, justamente por isso, porque eu acreditei que eu poderia fazer a diferença na vida de várias pessoas. Isso não foi porque me disseram que eu ia conseguir, eu tenho a certeza que eu consigo e tanto que eu tenho certeza que eu confio no que eu faço que vocês estão aqui. Muitos já se transformaram, muitos estão aí todos os dias deixando vários comentários, às vezes de forma pública, outros me mandam mensagens, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Eu quero motivar vocês, entendeu? A acreditarem que sim, vocês conseguem, que sim, você pode se tornar a sua melhor versão, você pode se reinventar, entendeu? Não fica nessa vibe de achar que elogio, por trás de um elogio, tem um sarcasmo. Não, não esquece esse negócio, entendeu? Ruim é pra quem faz isso, é pra essa pessoa que está agindo dessa forma. Você não, você aceita e recebe. Eu recebo elogios, amo elogios, críticas também, críticas quando mandam pra mim, eu analiso, eu aprendi a filtrar coisa que eu não sabia, isso a minha autoconfiança me permite a fazer isso, sabe? A dizer o seguinte, eu sei filtrar o que realmente vai servir pra mim ou o que é aquilo que a pessoa acha, entendeu? Porque tem uma diferença, tá? Então, críticas às vezes infundadas, é melhor a pessoa guardar pra ela, entendeu? Tome isso como uma verdade pra tua vida, sabe? Aprenda isso e você vai ver que a tua vida e a autoconfiança que você vai desenvolver vai melhorar. Boa noite, Adam! Entendeu? Você vai conseguir isso. Um exemplo, como é que eu consegui desenvolver a autoconfiança? A Rita de casa tá falando, muito bom, mestre, tenho sim confiança em mim, tanto é que deixei os antidepressivos. Olha aí! Que maravilha! Isso é um exemplo de sucesso. Gente, autoconfiança não significa só que você tem que ter milhões na conta, aí não. Olha as coisas simples que as pessoas conseguem, que pra uns, né, muitos falam, ah, é simples largar a medicação. É, não é assim tão simples, mas não é impossível, tá? Então, quando a pessoa começa a falar assim, ah, isso é impossível, não, não é impossível, tá? Tudo é possível. A Maristela tá dando boa noite, John e Ville, Santa Catarina. A Keke tá falando que ela fala todos os dias, todos os dias que ela é linda, que ela se ama, que ela é uma criação de Deus e agradece. Certíssima, certíssima. Você é linda, você é uma pessoa amada, você tem que entender isso. Se você não tiver essa atitude com você, quem é que vai ter? É o pergunto. Vem, aí, não é? Então, vamos lá. Como que você vai desenvolver essa autoconfiança? Boa noite, titia, Kika, beijos. Como é que você vai desenvolver essa confiança? Você vai fazer o seguinte, você vai todos os dias olhar para o espelho e vai dizer e vai dizer coisas bonitas que você gostaria de escutar. Diga, entendeu? Aquilo, sabe, que você gostaria que dissessem para você. aceite os elogios de você. Entendeu? Aceite, esteja aberta. Como é que você quer estar aberto, você faz as afirmações positivas, olha para você ver como que as coisas são. Você faz as afirmações positivas e as afirmações positivas tem uma parte que fala o seguinte, eu estou aberto para receber a prosperidade tanto de formas previstas como inesperadas. Se você não aceita, se você não aceita nenhum elogio do pedreiro quando passa na rua o cara dá um assovio e você acha que ele está rindo de você ou está incomodado. Não é verdade? Se você não aceita nada disso, lógico, que tem assédio que é terrível, mas não é esse ponto, eu estou só tendo uma brincadeira para que você possa entender. Então, sabe, é isso que eu quero te falar. Então, você entenda isso, entenda que você é amado, que você tem. Então, todos os dias você vai fazer esse exercício, tá? Você vai dizer a você aquilo. Tem dificuldade de dizer? Anote, sabe? Vai fazer um roteiro, anota, o que que é? E diga, e diga, às vezes nós somos tão bons para dar elogio aos outros, né? E para nós mesmos, a gente só vê defeito, né? Não faça isso. Você não tem o direito de se criticar. Se você é uma pessoa, vejo que muitos aqui são pessoas espiritualizadas, pessoas que, né, gostam de fazer uma oração, ou então gostam de ter contato com Deus, enfim, não importa. você leu a Bíblia e você percebe que Deus te fala que você não deve julgar aos outros e nem a você mesmo. Então faça. A Dina está falando que faz exercício dos espelhos todos os dias. Porém, outra questão para que você tenha confiança elevada é o que? Conhecimento. Adquira o conhecimento. Por que que eu estou falando isso? Porque muitos, eu tenho algumas técnicas que eu disponibilizo para vocês aí no meu canal e muitos sempre falam, ah, é o seguinte, eu não consigo ter determinada coisa, ah, não sei. Aí eu vou investigar a história e eu pergunto assim, qual é o seu tempo que você está se dedicando a determinada técnica? Que tempo que você está se dedicando a determinada leitura de um livro? Qual é o seu tempo? Como que você, entendeu, está, sabe, se dedicando? Quanto tempo você está investindo em você, em conhecimento? Porque não adianta só você dizer que é linda, que é perfeita, que é maravilhosa e não ter ali o conhecimento que vai te dar, te embasar, entendeu? Ali te dar sustento para a tua autoconfiança. Entendeu? É isso que eu quero dizer. A gente está falando que triste é quando nem os pedreiros assobiam. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Quanto que você está investindo em você? O conhecimento é uma arma, entendeu, fenomenal. É algo que todos deveriam aprender, é ter o conhecimento. Adquira o conhecimento, se capacita, entendeu? Começa a se capacitar, tá? Que você vai ver, você vai ter a tua autoconfiança. Você vai dizer com propriedade que fulano, ciclano, está andando de um jeito que você não concorda. Você vai dizer com propriedade, sabe o quê? Que x mais y é tanto. Uai, por que você está dizendo isso? Por que você tem essa sua autoconfiança? Sacou? porque eu sei, porque eu estudei, porque eu li determinado livro que me diz que é isso, entendeu? É isso que está me fazendo. Outro ponto, outra questão que você vai para desenvolver, além da técnica do espelho, além de você descobrir que você tem que realmente buscar o conhecimento, você todo dia vai fazer o quê? A sua visualização. A visualização, ela é importantíssima. A visualização, antes de você realizar determinada tarefa ou você realizar determinada, você querer resolver determinada situação, faça a visualização eficaz. Como que é essa visualização eficaz, essa visualização positiva? Essa visualização positiva é você, quer resolver determinada situação, tem um prazo, se veja, faça 20 minutos antes, você se vendo, se concentre, entendeu? se concentre em você olhando e você se vendo com os olhos da mente, você resolvendo toda aquela situação que você gostaria de resolver. Começa a fazer isso. Tenha esse hábito. Você sabe que o Guga, ele utiliza essa técnica. Ele sempre, antes das partidas, ele faz essa técnica. Ele fica 20 minutos antes se vendo ele jogando, que tipo de estratégia, ele monta ali um quadro mental, uma tela mental, desculpa, e ele consegue ter sucesso. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Se o Guga consegue, por que você não? Agora, por outro lado, ele também investe no conhecimento dele, você concorda comigo? Ele sempre está lá, treinando, se capacitando. Você tem, às vezes, até preguiça de assistir um vídeo só porque passou de seis minutos? Não é? A Maristela está falando conhecimento é poder, tira você da ignorância. Claro, certíssimo. Tirou aquela coisa, você não fica só igual o cavalo, olhando assim, entendeu? Isso é incrível. Você começa a dar uma expandida, você olha, entendeu? E é legal você ter conhecimento. Então, se você tem esse tipo de coisa, se você tem essa preguiça de olhar, se você desiste, muitos falam, eu quero fazer a técnica do sonho, mas sonhos lúcidos para sonhar, como é que assim, Rodrigo, quero ficar milionário, Rodrigo, como que eu vou sonhar? Falo, fez a técnica? Ah, eu fiz um dia, aí não sonhei e desisti. Funciona não isso aí? Tá vendo? Como é que é? E ainda volta a dizer que não funciona. Então, pronto. É isso que eu estou falando. Ah, Rodrigo, no quadro dos sonhos eu fiz, colei ali na minha parede, mas aquele negócio não deu certo e joguei fora. Aquele negócio não deu certo. Tá vendo como é que é a falta de interesse? Essa falta de interesse vai te levar a não realização. Entendeu? É isso que vai fazer. Então, quero dizer para vocês o seguinte, por isso que eu falo para vocês o seguinte, que aproveitem, aproveitem o máximo desse meu tempo. eu estou dando a vocês o que eu tenho de mais precioso, que é o meu tempo. Então, valorize isso como eu valorizo a cada um de vocês. a cada um de vocês. a cada um de vocês. Vamos lá.